Aqui me permita, presidente Lula, lembrar, eu era governador quando o senhor era presidente. Eu sempre defendi como deputado federal um só sistema de previdência. Não tem sentido o trabalhador da indústria, da agricultura, do comércio, ele tem teto de 6 mil reais quando aposenta, a média é 1.600 reais e 70% ganha um salário mínimo. Imagine o idoso, mulher idosa, precisando de remédio, sem casa própria, poder viver com um salário mínimo, 1.212 reais. E no setor público, aposentadorias de 30, 35, 40 mil reais. Quem corrigiu isto era o Robin Hood e as aversas. Dona Maria, que mora na favela, quando compra uma roupa por filho, quando compra um produto, pagando imposto para os altos salários do setor público. Quem corrigiu duplamente foi o presidente Lula, porque ele fez a primeira reforma da previdência. E por isso eu, aqui em São Paulo, estabeleci teto do INSS desde 2011. Todo mundo que aposentar, os novos funcionários, só ganha o teto do INSS. E previdência complementar e facultativa, e não é benefício definido, mas é contribuição definida. Não tem déficit, é capitalização individual, Almir Pazenoto. Isso foi feito no governo federal pelo presidente Lula. E permitiu aos estados fazê-lo e salvar o estado. Porque nós teríamos no futuro um déficit. Aqui dois governadores, o Elton Dias e a nossa governadora do Rio Grande do Norte. Depois, o teto de gastos, a reforma administrativa. Foi o presidente Lula que fez. Aprovado, eu imediatamente estabeleci o teto em São Paulo. As distorções do setor público são enormes. Eu fiquei dois anos na Faculdade de Medicina da USP fazendo um curso e atendendo toda quinta-feira no Hospital das Clínicas. O pessoal ganha pouco, trabalha sem parar, se expõe a risco. Ninguém parou o ambulatório durante a pandemia. Pessoas ficaram doentes, outras morreram e ganham pouco. Mas, de outro lado, você tem super salários. Quem corrigiu isso? Reforma administrativa, o presidente Lula. Rigor fiscal. Quando assumiu, era 60% a dívida sobre o PIB. Quando transmitiu o governo, 40%. Aliás, para ser exato, 39% a dívida sobre o PIB. O salário mínimo teve ganho real e não voltou à inflação. E o Brasil cresceu. A média foi de mais de 4% ao ano, sendo no último ano 7,5%. Eu acho que é possível, sim, a gente agir, Josué, nas causas. É um princípio em medicina que diz, os advogados gostam, o latinório, sublata causa, torre, torre, efector, suprima a causa, que o efeito cessa. Haja sempre na causa dos problemas. Essa agenda de competitividade no mundo rápido. O nosso tempo é o tempo da mudança, da velocidade da mudança. O Aluísio dizia aqui, da indústria 4.0, da tecnologia, hoje faltam 400 mil trabalhadores na área de TI. Há uma expectativa de que em cinco anos possam faltar quase, a demanda vai ser de quase 800 mil recursos humanos na área de TI. Enfim, há uma enorme agenda. E o caminho é o diálogo. Quem ouve mais erra menos. É diálogo. Esse é o caminho, é estar sintonizado com o setor produtivo, ouvir, dialogar, vai acertar mais, vai errar menos. E o foco na questão do emprego e renda, que é a obsessão do presidente Lula. Por isso, nós estamos juntos. O Brasil precisa. As caneladas ficam para trás. Os olhos têm que estar no futuro. E o hit das paradas é Lula com chuchu. É um sucesso, sucesso absoluto.